Antes de ver esse vídeo, clique no ícone do sino para receber todas as notificações do canal. É de beautiful tonight! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como o vídeo passado foi de CF, hoje eu vou trazer um vídeo de CSGO, um competitivo basicão. Mas antes eu queria mostrar uma novidade que chegou no site eSport Plus. Eu já fiz vídeo desse site aqui no vídeo passado de CSGO. Se você já quiser ganhar algumas moedas aqui, é só você colocar o código Striderplay, assim como está escrito aí na tela. Está no primeiro link da descrição do site. Se você entrar, você já usa o código Striderplay, você ganhar algumas moedas e você pode trocar por skins, pode apostar, enfim. Hoje eu vou mostrar esse novo moto que chegou, que é o Jackpot. E eu vou explicar para vocês como funciona. Essa bola aqui, está vendo essa bola aqui? Pronto. Essa bola aqui vai ser a chance que os jogadores têm de ganhar. No caso aqui, um cara entrou, que foi esse moleque aqui, ele botou todos esses itens, que equivalem a 9 mil pontos. E aqui está a chance dele. Por enquanto, só tem ele. Então, é 100% de chance dele ganhar. Eu vou chegar aqui, eu vou depositar um skin. E tipo, se eu depositar um skin do mesmo tanto que ele, de 9 mil coins, vai ser 50% de chance para mim e 50% de chance para ele. Depois de um tempo, vai rodar um bagulhinho. Onde parar, o cara ganha as suas skins e a skin do outro que apostou. Então, bora lá, eu vou tentar a minha sorte aqui já com ele, moleque. Aqui ele botou 9 mil, botou um preço alto. Vamos lá tentar, eu vou ver o que eu vou colocar. Ó, moleque. Já coloquei aqui. Eu coloquei em minha alfa, corticeira. Ela vale 4 mil. Como eu coloquei um item de 4 mil e ele colocou 9 mil, vocês podem ver que aqui, ó, a barra azul que é dele, ele tem mais chance do que eu. Eu sou essa parte roxa. Eu vou deixar assim. Aqui está cortando o tempo para rodar. Vai dar uma setinha aqui. E onde a setinha parar, a gente ganha. Eu vou esperar, ver se vai entrar alguém. Se não entrar, eu vou colocar outro item, tá ligado? Eu adicionei mais uma arma. Aqui, ó. Ué, duplicou. Agora, pronto, ó. Eu adicionei mais uma arma. Praticamente, eu tenho mais chance que ele de ganhar. Esses dois aqui, esse vermelho e o roxo, sou eu. E o azul é ele. Aí. Agora foi, moleque. Bora. Vem, tem que parar. Não, tu tá de sacerdade que ele vai ganhar, né? Não, não, não. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Eu perdi uma, velho. Mas eu não vou perder de novo, não. Já chegou outro moleque aqui, ó. Velho, bora. Se eu perder agora, eu não aposto mais. Eu paro. Eu, o moleque já colocou aqui, ó. Mais nove. Eita, já chegou outro com quatro mil. Agora o negócio tá ficando interessante. Já tem três negos, ó. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Deu medo, deu medo, deu medo. Batei, velho. Ei, bora. Na moral. Ô, setinha. Setinha. Eu sou roxo. Vai dar roxo. Não, 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 não. Não, velho. Ah, velho. Rapaziada, eu vou tentar aqui a última vez, velho. Eu vou colocar a skin, vamos dizer assim, mais valiosa minha que eu ainda posso apostar, tá ligado? Tem dois caras aqui já. Eles colocaram quatro mil e dois mil coins. Eu acho que dessa vez... Eu vou colocar uma de vinte, moleque. Taca a moleque que eu não ganhar. Pronto, moleque. Já coloquei aqui, ó. Quinze mil pontos, velho. Quinze mil pontos. Olha a chance que eu tenho de ganhar. Bora. É agora, rodinha. Eu perdi duas vezes já. Uma vez só pra eu me redimir. Uma vez só pra eu me redimir. Uma vez só pra eu me redimir. Aê, moleque. Rapaz, é isso que eu tô dizendo, rapaziada. Você perde, perde. Às vezes você ganha. Enfim. Dessa vez eu ganhei, ó. E rapei tudo dos moleques. Site no primeiro link da descrição. O Strider foi jogar na Gamers Club. E lá quando começa a partida, aparece a mensagem. A partida está em live. Ou seja, a partida está em jogo. Não tem nada a ver com lives ou transmissões. Aí se liga o que aconteceu. Tem uma faca ali. Também não tô entendendo como é que foi isso, não. Mudou? Deve ser atualizado, mano. Tá na... Na Gamers Club. O live apareceu no lado. Nossa, gente... Calma, eu preciso fechar a parada, garoto. É não, pô. Tá louco. Tem tudo perigo. Ai, meio. Rushou, rushou, Luzão. Rushou, rushou. Dois. Dois e meio, Strider. Rushando. Tem mais anotado aí. Mesmo. A partida agora está live. Eita porra. A partida agora está live. Tá lá, tá lá. Quebrou, Duto. Quebrou, Duto. Tem costa. Duto, 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 Duto. Oh, xadrez, xadrez. Xadrez, meu Deus. Tem mais. Tem mais liga. Ah, velho. Vai ver aí, na liga. Rodei. 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 Eita porra. Iiii. Me tira, velho. Eu... Ai. Agora eu vou tomar. Ela se arraba da arma. Entrou, entrou. Ai, meu Deus. É dois, é dois, é dois. Eu vou mancar, vou mancar. Cuidado, costa. Cuidado, costa. Cuidado, costa. Cuidado, costa. Cuidado, costa. Cuidado. C4, C4, C4. Tem garagem. Tá no... Ah, pegou em mim, velho. Ela mirou em tu. Meu Deus, diga, me ajuda, me ajuda. Aonde? Escantei, escantei. Não cantei, né? Escantei, escantei. Calma, tira a cara. Não. Ah, foi mal, foi mal, brá, né? Escantei. Boa, ninja. Que round, velho. Nice. Eles estão forçados, eles estão forçados, eles estão forçados. Dá pra ganhar, vamo. Pô, moleque. Velo, sol, velo, sol. C4 tá aqui, C4 tá aqui, C4 tá aqui. Velo, sol, velo, sol. Mentira! Ah, me enganei, me enganei. Jolhei! Pula, pula. Pula, pula. Tem aí, tem aí, roxo. Ah, meu Deus, mano. Falei, mano. Me ajuda, tô com pouca HP na... Tá. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui comigo, ajuda aqui. Retornar. Tchau. Nice. Pega a ult, pega a ult. Pro hebt, passa aqui. Opa, tem barulho. Nice. Tem garaje, tem garaje. Tem aí. Decoys out. Vai, Luciano. Deixou aqui, pode deixar aqui, vá. Pode ir. Tchau, gente. Tem no... Entrou uma liga, eu acho. eu acho que vem a toyota eu acho que o toyota eu li a bolsa está para lá pode virar liga em rua tira-me tira-me entra na liga mano toda vez eu venho para esse cara eu fiz isso que eu tenho eu tenho muito hp dele eu tenho muito hp boa liga bomba ligação 3 ligação nossa 3 liga pra B vou botar aqui NICE agora observe e aprenda como fazer o ninja defuse com o sinal do grau vai ter escanteiro acho que melhor tu guardar essa essa bora vaza vaza defusing the bomb se eu defusar o sinal de se tu defusar o sinal de é preciso eu vou comprar um smoke e duas flash a gente vai ao b vocês escolhem ah vamos então beleza vai fazer smoke tem o rushando meio vai começar essa boguei a primeira boguei a segunda vou bangar vou bangar olha o burro com a c4 azul c4 azul c4 azul azul foi mal foi mal caraca eu não vi que eu tava no c4 não se eu burro NICE NICE eu to jogando muito mal cara clima mano batoiota vai 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 espera vou bugar vou bugar mano agora vai 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 Nice, 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 vamo, vamo Ai, ai Vai vir rua ai, to seco O que foi, né, hoje na live Mas ele, ninja, pelo amor de Deus Tem noção Não, e ele clica Meu Deus do céu Nice Meu Deus 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 Vamo lá, vamo lá Eita Tô muito cego Vai vir diga, vai vir diga, tô eu Tá ai, tá ai, tá ai Pô Tô fazendo nada Eu tô sem farmada Que isso, velho, tem umas formigas aqui me mordendo, cara Mira branca, mira branca Vou entrar ai Vem, liga, 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 liga Peguei Peguei o coyota Planta Acho que tem moleque aqui Eu tenho uns lábios Eu tenho uns lábios Vai tomar no cu Eu tenho uns lábios Eu tenho uns lábios Vai tomar no cu, mano Não sei se ele passou o foco Vamo Ou eu bango, bango amarelo Banguei Vamo ir, vamo ir Pra trás ai Passando aqui, passando aqui Eu olho que tu tá errando, cara Planta, porta, porta Ó Ó Eu estou plantando a bomba A bomba foi plantada A bomba foi plantada Eu vou ir pra eles, não vai pra lá Eita porra Nossa, morra Que bom Eu tô na hora certa Pra lá Eu vou pegar Eu vou pegar A minha O Ninho O cara tava deslozando O cara estava deslozando O cara estava deslozando É Volta Tchau Tchau Outro Tchau Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON